A FPT desenvolveu uma tecnologia para operar a gás natural com a mesma performance do diesel. Esse gerador de energia elétrica, além de ser 40% mais econômico, também é bom para o meio ambiente. Emite até 90% menos poluentes. Dá uma olhada quando ele liga. Nenhuma fumaça, ar limpo e capacidade de abastecer uma propriedade inteira. Através do gás, que entra no sistema, é um motor a combustão interna, mas o jeito que esse gás, o jeito que a FPT mistura esse gás e queima, que tem alta eficiência nele. Queimou o gás, girou o alternador dele e saiu energia elétrica. A sustentabilidade que segue a legislação Tier 3 Marum, um marco de mudança nas emissões de poluentes. São 613 mil motores produzidos em 2018, um por minuto. A marca apresenta o Long Block, um motor parcial para reposição. E a família Cursor, que integra tratores de alta potência da New Holland e a colhedora de cana John Pierce da Casey. A percepção real hoje do motor é que ele entrega a força e a potência que ele visita. Então o produtor rural ainda não enxerga o valor integral de um motor que atende normas de emissões mais restritas. Apesar de que as grandes empresas, os grandes produtores que são profissionais, já tem em sua própria missão e nas suas visões, que eles vão buscar um ambiente mais adequado. Já o Cursor 16 veio de um desafio. O teste de performance foi feito em uma prova motonáutica, atingindo 277 km por hora. O motor equipa a potente colheitadeira campeã de colher trigo e o maior forrageiro do setor, ambos da New Holland. O motor equipa a potente colher trigo e a colher trigo e o maior o maior forragem. Legenda por Sônia Ruberti